Bom, gente, vamos dar continuidade aqui no nosso videozinho, mostrando assim a parte da laguna. Podia colocar ele virado pra cá, pra mostrar o lado da laguna, mas tá bom assim, ela ficou torto o telefone. Ai meu Deus, eu esqueci o volante, claro que eu esqueci o volante, endireitando o telefone, já tirei as duas mãos do volante e... O telefone tá torto, peraí, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu endireitar o telefone, o telefone tá muito pra cá, ele tá pesando pro lado de cá, assim, ele tá ficando torto. Ah, mas a gente não é profissional, os nossos equipamentos não são de profissionais, e é isso, aí não fica muito legal, balança um pouco, tá vendo? Fica aparecendo também aqui o limpador, né, acho que achei bonito, ó, né? A gente costumava ficar aqui também, né, nesse lado aqui, ó. Bom, é isso aí, só pra vocês terem uma noção, vou aumentar um pouquinho a velocidade. Tá vendo, gente, ó, é terrinha, mas aparece, aparece asfalto. Do meu lado aqui é a laguna, do outro lado é as casas, né? Acho que vocês estão pegando um pedacinho, na pontinha do vidro, do lado esquerdo, a laguna. Vou virar um pouquinho, só um pedacinho. Tem ver uma moto que é a de mim, né, tem ver uma moto. Tem ver uma moto. tem que apertar esse negócio aqui pra mim muito tempo que a gente não usa é antes eu fazer gravações assim é sentado grande vídeo então vou desligar e ligar de novo se não não passa lá não se eu sou capaz de fazer a curva que pode brincar na curva tem que apertar